Bom pessoal, boa tarde agora oficialmente. Começando mais um webinar pelo e-commerce Brasil, trazendo um pouco do conhecimento sobre e-commerce, inteligência de mercado, representando a CIVI. Antes de começar, fazer um agradecimento especial para todo o time do e-commerce Brasil, que proporciona essa troca de conhecimento entre os mantenedores e as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a particularidade de cada segmento. É um outro agradecimento especial a todo o time de marketing da CIVI, que proporcionou também essa realização desse evento. E todo o time da CIVI também que trabalha para a gente conseguir gerar essas informações, para conseguir compartilhar com vocês. Eu sou o Jefferson, sou o gestor de inteligência de mercado da CIVI. E hoje eu vou falar um pouco no webinar, na parte de monitoramento, de análises, como é que a indústria consegue fazer esse tipo de trabalho com os varejistas. Antes, eu gostaria rapidinho de fazer uma enquete aqui, eu sei que já tem aí bastante gente, já tem 60 pessoas online. Se vocês puderem ir escrevendo, se é do varejo ou da indústria, ou de alguma consultoria, ou de agência, e se puder compartilhar o nome da empresa, porque, eventualmente, a gente comenta algum case, alguma coisa um pouco mais específica, aí eu posso ir direcionando ao longo do webinar. Então, o pessoal comentando, tem bastante gente do varejo. Apesar da apresentação que eu comentei no começo, que é na parte de indústria, eu vou falar muito da indústria e do varejo ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, a gente tem bastante varejista, né? Então, é importante a gente conseguir também dar essa visão, tanto do varejo, quanto da indústria. Um distribuidor também, muito bom. O pessoal aí da Webóculos, Excelência, sensacional. Então, tem um público aí, já beirando quase 70 pessoas, para a gente conseguir bater um papo. Ao longo da apresentação, vocês podem fazer perguntas, interromper, tudo bem? Se vocês quiserem mandar aqui, fiquem à vontade. Bom, agora que a gente já fez aí, esse momento quebra-gelo aí de webinar, vamos começar, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Só por uma questão de teste mesmo, o áudio e a câmera estão funcionando. Eu acabei de mexer aqui na visualização do webinar, eu mudei o slide. Então, agora está no slide 2. Vocês conseguiram ver aí o outro slide? Deixa eu ver aqui se mudou. É isso mesmo. Sim. Então, beleza. Então, eu estou no slide 2. Maravilha. Antes de começar a falar das análises, eu vou trazer bastante informação relevante de mercado, de estudo, de como que é essa relação da indústria, do varejo, relacionado a muita informação. É importante a gente ter uma ótica do consumidor. Então, trazendo aqui um pouco do processo de compra de um produto. Quando o consumidor vai comprar um produto, por exemplo, um monitor, ele tem uma necessidade e ele vai pesquisar isso dentro do mercado. Seja em loja online, em comparador de preço, loja física no Google. Então, passando pelo ciclo, existe um momento muito intenso do consumidor pesquisar aquele produto. Se fosse um notebook, ele vai comprar um notebook. Aonde que ele vai comprar? Ele vai comprar para uma loja, ele vai pesquisar na internet, ir para a loja e vice-versa. Então, esse caminho é muito fácil porque a internet proporciona isso. Uma vez ele pesquisando as informações, ele vai fazer a comparação. Então, uma vez que ele já tem ali bastante informação de marca, de feature, de nome do produto, do preço, do prazo, ele vai avaliar e falar, bom, eu tinha uma necessidade, agora eu vou fazer a compra. Então, ele vai fazer a compra, vai contar para os amigos, vai compartilhar. E é uma expectativa muito grande de ele receber o produto. Uma vez esse ciclo até a compra sendo concluído, tem a parte da retenção, onde entra aí uma parte de relacionamento do e-commerce com o consumidor, para que ele volte a comprar, para que ele compre outros produtos, para que ele consiga ter uma recorrência maior dentro do e-commerce. Após o momento da compra, o consumidor fez ali a aquisição do produto. Então, ele já tem o ciclo concluído e isso gera uma quantidade de informação muito grande. Então, por exemplo, o exemplo do notebook. Ele vai comprar em uma loja, então ele está exposto a uma quantidade de informação e de possibilidades muito grande. Então, ele pode pesquisar o produto pela busca do site, pela página de categoria aí à esquerda. O varejista colocando a imagem do produto, o nome, o preço. Então, eu quis ilustrar aqui a quantidade de informação que o consumidor busca quando ele vai fazer a compra. Só que não é só um site. Tem vários sites que ele acaba fazendo esse tipo de pesquisa. Então, ele busca na loja A, na loja X. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Desculpa interromper que tem um pessoal comentando que não está conseguindo. Às vezes, pode ser o Wi-Fi, pode ser a rede. Então, pode ter muita coisa aberta no computador. Legal, o pessoal está conseguindo ajudar aí já. Maravilha. Então, como existem muitos sites, o consumidor faz esse tipo de comparação de um produto com o outro. E, propositalmente, eu coloquei um site vendendo um produto e o outro site vendendo o mesmo produto. Vocês podem ver que o nome do produto em um site está mais completo, no outro não está. A descrição está mais completa no outro site, não. Até a hierarquia de produtos, por exemplo, do lado esquerdo está em eletrônicos, o outro produto está em informática. Então, como que os sites colocam um produto para o consumidor encontrar através da navegação. O preço do produto diferente, tem a questão do frete. Então, o consumidor está pesquisando isso. E uma vez que, se o consumidor está pesquisando esse item, ele está em vários sites, a indústria, os fabricantes, eles têm uma necessidade de fazer o monitoramento dos produtos para que eles consigam otimizar essa gestão que eu vou comentar um pouco com vocês hoje relacionada ao marketing. Então, do lado esquerdo, representando a relação do fabricante com o varejista, embaixo tem os fabricantes e a área de marketing. Então, para a área de marketing, é importante saber se o varejista está expondo os produtos com o nome, a descrição, a imagem, se ele está conseguindo achar o produto quando ele busca o produto e através dos canais de marketing. Do lado direito, a parte de competitividade da indústria. Então, o meu produto está com o preço competitivo, ele está com o frete e o prazo de entrega de acordo com uma estratégia que eu consiga ficar mais competitivo frente ao mercado. Ele está disponível se o meu produto, comparando com outros produtos concorrentes similares, ele está com um posicionamento de preço dentro do que eu defini junto com o varejo. E a questão do marketplace, que são as outras opções. Então, quem são os parceiros, os sellers que estão vendendo o meu produto dentro do marketplace? Como que ele está trabalhando isso, essa precificação dentro do marketplace? A gente vai falar um pouco sobre a precificação também numa holística da indústria. Mas nada impede a gente também ter a visão do varejista. Por isso que eu coloquei em cima a CIV fazendo essa conexão da indústria monitorando o varejo e o varejo monitorando o varejo. No final das contas, o que tanto a indústria quanto o varejo querem é vender mais. Para esse consumidor que tem uma quantidade muito grande de informação, para que eles consigam otimizar a gestão dos preços e dos produtos para o consumidor efetuar a compra. Tudo bem? Uma vez esse cenário sendo apresentado, um cenário onde o consumidor fica exposto a uma quantidade de informações muito grande, o que a internet proporciona, a gente tem que conseguir facilitar esse processo de compra através de um mecanismo que o consumidor consiga achar o produto mais fácil ou permitir com que ele faça a comparação de uma forma um pouco mais eficiente. Tudo bem? Pessoal, eu mudei aqui. Vocês estão vendo aí o slide 6? Eu só tô, porque ele não carregou aqui pra mim. Ele tá ativando aqui. Tá. Perfeito. Eu vou ligar aqui. Porque ele não ligou. Só um minutinho, porque tá ativando aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Eu vou abrir aqui o material. Que ele não tá sincronizando. Só pra ver se... Se há algum problema aqui dentro do... O negócio... Ah, ótimo. O pessoal colocou a agenda que eu não tô conseguindo ver. Então, a gente vai... Eu expliquei um pouco aí da dinâmica do processo de compra. E a gente vai falar muito da parte do preço e da competitividade. Então, tem a questão do preço, da disponibilidade do produto e do conteúdo digital. Então, isso é importantíssimo dentro do processo de monitoramento. A parte do conteúdo e a parte de interação. Então, eu vou conseguir explicar pra vocês, desde o monitoramento do preço dos produtos. Se o produto tá disponível. Como que é isso dentro do mercado. Como que a indústria consegue usar esses dados. E mostrar um case no final. Onde eu vou trazer aqui informações reais. Obviamente que eu não vou mostrar qual é a empresa. Mas a ideia é compartilhar com vocês um pouco de tudo isso que eu vou mostrar na prática. Então, o quanto que a indústria tá usando isso. Como tá usando isso. E qual é o resultado. No final das contas. É como é que esses dados no dia a dia eles viram resultados efetivos. Efetivos pra gente conseguir otimizar a gestão do preço e dos produtos dentro do e-commerce. Então, depois da agenda, tem a parte do preço e da disponibilidade. Eu vou explicar dois conceitos aqui. Que é a questão do furo de preço e a questão da disponibilidade dos produtos. Então, quando é que acontece um furo de preço? Uma indústria, por exemplo, vende notebook. E ela determina uma faixa de preço pra que o varejo consiga vender o produto dentro daquela faixa. Então, eu vou vender um notebook a R$ 1.500 a R$ 1.600. E o varejista que vende esse produto a R$ 1.400. Ele tá furando o preço pra baixo ou o preço pra cima. E a ruptura é quando o produto tá indisponível pra venda. Então, isso significa que o consumidor, naquele processo de pesquisa, ele não encontrou o produto. O produto tá indisponível. Aquele ops, estamos sem estoque e assim vai. Então, o consumidor, ele não vai encontrar o produto. Obviamente que ele vai ficar sem comprar. No próximo slide, tem um exemplo de como o fabricante tem acesso a essa informação. Então, aqui na linha azul seriam as faixas de preço. É um notebook de X a Y. Os dois varejistas estão dentro do limite de preço estabelecido pela indústria. Tudo bem? No próximo slide, é a exemplificação do furo de preço. Então, eu mudei aqui, tá sincronizando, eu vou falando. Então, agora vocês devem estar vendo o mesmo gráfico. Com uma perninha caindo aí pra baixo. Nela, a loja azul. Que vendeu o produto bem abaixo da estratégia de preço da indústria. Tudo bem? E aí, com isso, com todas essas informações, além do preço, a indústria precisa saber o que está acontecendo com relação à ruptura. O pessoal está perguntando aqui. A Carla Cândido, mas quando eu tenho um produto fabricante não expula o preço, considera o furo, ou assumo o risco de queima de imagem? No caso, os preços maiores. Então, isso daí, Carla, é bem importante a sua pergunta. Porque uma das recomendações é exatamente a indústria conseguir estabelecer o limite e atualizar o limite. Porque às vezes acontece bastante, eu vou mostrar os números aqui. A indústria coloca o limite e o mercado está mudando. Então, o mercado é muito dinâmico. Existem várias trocas de preço. Então, na verdade, para o varejista, ele só vai ter o parâmetro do furo ou não se existir um limite. O que você colocou é quando não tem o limite. O limite de preço. Então, a indústria fica sem essa informação. Então, é importante a indústria fazer esse acompanhamento para conseguir ver se o produto está acima ou abaixo da sua estratégia de preço. Tudo bem? Agora, vocês devem estar vendo o slide que está com a ruptura. Eu estou com um problema aqui na sincronização. O pessoal até peço desculpas aí, mas eu estou com outro computador e eu consigo ver. Então, a outra parte... Sim, vamos falar de conteúdo. A apresentação vai falar de um monte de preço. Não, a gente vai falar do preço do conteúdo. Então, o título do webinar, ele está com monitorar o conteúdo digital de A a Z. Sim, a gente vai falar do conteúdo, vai falar do preço, da disponibilidade e vai mostrar um case no final sobre todos esses indicadores. Tudo bem, Vinícius? Então, é sobre isso que a gente vai comentar. Beleza? Então, na parte da ruptura, o fabricante, ele precisa entender como que o varejista está com relação à ruptura. Se o produto está disponível para venda, se está disponível há quanto tempo. Então, por exemplo, nesse gráfico de cima, o produto ficou numa loja aí um dia só, indisponível. Está com ruptura. Só que tinham outras opções para o consumidor comprar. Então, para o fabricante, ele ainda vai perder venda, mas não vai perder tanto. No de baixo, vou colocar assim, é um produto exclusivo. O fabricante, ele está perdendo venda, efetivamente, porque só tem um varejista com aquele produto para venda e está indisponível. Então, esse é um cenário muito ruim para a gente conseguir fazer esse monitoramento. A Joyce está perguntando se eu vou passar a metodologia de acompanhamento, uma ferramenta que acompanha o conteúdo e os preços da web. Então, Joyce, hoje eu vou mostrar bem a parte da metodologia, como que funciona, como que envia essas informações e o resultado no final. E, obviamente, depois a gente pode conversar. Eu vou ter os contatos de vocês e vocês vão ter acesso a essa apresentação. Que a CIVI tem uma solução para fazer isso, mas hoje o objetivo é falar sobre mercado e a gente trocar uma ideia. E depois a gente vai para essa parte de explicar um pouco como é que funciona a solução na prática. Tudo bem? Então, a parte do preço da ruptura, pessoal, existem muitas informações acontecendo no dia a dia. Então, o que eu já vou trazer para vocês aqui é um estudo que mostra, será que o varejista, ele fura o preço da indústria? Então, a gente fez um estudo em agosto do ano passado, com 4 mil produtos em 20 departamentos diferentes, em 168 sites. E o panorama que a gente chegou, de análise foi das 55 mil trocas de preço que a gente analisou, certo? E que o varejo tinha o produto da indústria, com o limite que a indústria estabeleceu, houve, teve 55 mil troca de preço dentro de um limite estabelecido. Então, trocou para cima, trocou para baixo. Só que a informação relevante aqui, que é a do próximo slide, significa o seguinte. De todas essas trocas, 69% das trocas do varejo furou o preço para baixo da indústria. 8% ficou dentro e 23% ficou acima. Então, um pouco na prática de que, acho que o pessoal comentou a Carla, da parte do estabelecer o limite, etc. É importante a indústria fazer esse acompanhamento de preço para que o varejista fique dentro de uma faixa estabelecida, porque senão acontecem algumas coisas não favoráveis para a indústria. No próximo slide, tem outros indicadores sobre esse assunto. Então, a gente viu que o varejo tem uma estratégia de preço mais agressiva, a indústria acaba não acompanhando isso. Sobre o marketplace, que é vendido e entregue por outra loja, fora da loja. Então, é uma loja vendendo dentro da Americanas, por exemplo. Essas lojas, considerando a oferta principal, 16% dos furos para baixo, nesses estudos, já eram através do marketplace. E o tamanho do furo, tinha lá um produto, por exemplo, vendendo a 100 reais. Em média, o varejista fura 15% abaixo do limite da indústria. Então, essas informações é para a gente ter um panorama do que está acontecendo da indústria. E segunda e terça são os dias que o varejista fura mais o preço. Então, a gente trouxe um panorama para eventualmente fazer uma comparação e etc. O pessoal está perguntando aqui, o João, se o alto grau também seja baixa de vendas, a necessidade geral, estou com certeza. João, você está coberto de razão. Então, a gente sabe que a indústria agora entrando nesse mundo do varejo vendendo direto para o consumidor, vê que pelo mercado ser dinâmico, a parte de comparação ser mais fácil, a necessidade de você ficar mais competitivo é muito maior. Então, você eventualmente faz uma promoção, você quer fazer uma limpa de estoque, mas tudo isso tem que ser feito dentro de uma estratégia, que senão você não consegue rentabilizar o negócio. Mas, com certeza, sim, está 100% relacionado à estratégia de vender com rentabilidade. Um outro ponto importante que eu mudei aqui, e está aparecendo aí um gráfico para vocês, eu quebrei essa informação, a informação de limite de preço de furo para cima, para baixo e dentro, entre as categorias. Então, está ordenado esse gráfico da esquerda para a direita, a parte rosa, os da direita, editor e TV, significa que TV e livro são os produtos que o varejo mais fura, o preço da indústria para baixo. Então, o para a direita é onde o varejo respeita mais, e o da esquerda é onde o varejo respeita menos. Tudo bem? Obviamente que depois, pessoal, esse material vai ser enviado para vocês, em qualquer dúvida eu fico total à disposição para explicar para vocês. O próximo slide, ele é a mesma informação por categoria de produto, só que o tamanho do furo. Então, a gente vê que TV e climatizador, e games, são os segmentos que o varejo mais fura para baixo. Então, uma coisa é a quantidade de furo, e a outra coisa é o tamanho do furo. Por exemplo, o TV, na média, a gente viu que era 15%, por isso que está a linha delimitando a média. Só que TV é um produto, em média, que custa mil reais, o varejo, ele vende aquele produto por 750, dentro da estratégia da indústria. Games e climatizador são as outras categorias com o furo, o tamanho do furo um pouco maior do que a média. Bom, para a gente encerrar esse, vamos colocar esse capítulo de preço e disponibilidade, e ir para onde até o Vinícius comentou a parte do monitoramento do conteúdo. A parte do preço, então, é importantíssimo o fabricante fazer o monitoramento diário, de preferência pela manhã, dos QPIs. Então, como que estão os meus produtos com relação aos sites que eu estou monitorando. Então, você consegue também atrelar o percentual do furo de preço a uma verba cooperada para recomposição de imagem. Significa o que? Eu vou, eu tenho uma verba, todo fabricante tem uma verba, de divulgação dos produtos, de lançamento, que é exatamente um pouco do de cima e do de baixo. Então, eu vou atrelar isso de forma inteligente. Deixo um pouco do feeling para eu conseguir tomar minha decisão baseando-se em informações relevantes que eu vou conseguir otimizar a gestão dos meus preços. E um outro ponto extremamente importante é você conseguir fazer uma venda exclusiva, uma pré-venda aos sites que respeitam a sua política. E por último, não menos importante, toda a parte de fazer o direcionamento do fluxo do site, do fabricante, para o varejista. Então, por exemplo, tem uma fotinho que representa isso aqui no outro slide, que é todo fabricante tem o onde comprar os produtos. Imagina que você é um fabricante e toda vez que digita lá que o consumidor entra em onde comprar, aparece uma lista de lojas estática. Por que não você faz um XML ou uma integração com os dados que você tem do mercado e aí você mostra só os produtos do onde comprar para os varejistas que respeitam a sua estratégia. E ao contrário, o varejista, tendo acesso a essa informação, também pode se beneficiar, porque isso tudo vai gerar venda tanto para o varejo quanto para a indústria. Então, isso é legal de compartilhar com vocês. A parte do conteúdo digital que a gente vai falar agora, então eu vou falar um pouco do nome, da descrição e da imagem e depois da busca e da página de categoria e a gente mostra o case. Então, a parte do conteúdo, tudo que é relacionado ao nome do produto. Vocês lembram que na primeira imagem que eu mostrei, tinha um notebook, um monitor, que tinha uma descrição um pouco mais no nome, um pouco mais completo e tinha um outro site com aquele mesmo produto, com uma descrição, um nome um pouco mais pobre. Então, como é que funciona na prática? Tanto para o nome, descrição e para a imagem do produto, o fabricante envia um gabarito para a ferramenta, no caso a CIVI, fazer esse tipo de monitoramento. Aí a CIVI faz uma comparação com o varejo e mostra, tanto para o nome, descrição e imagem, para cada um dos seus atributos, o que está certo e o que está errado. Então, por exemplo, nesse caso aqui do DVD, o nome do produto deveria constar SD ou SB, infravermelho, etc. Na prática, tem as lojas listadas, o produto, os termos, a bolinha verde e a bolinha vermelha, significa que aquela loja está com aquele produto sem um ou mais termos, que significa a bolinha vermelha, do que a indústria mandou. Tudo bem? Então, é uma comparação. Eu tenho um gabarito, eu vou fazer a comparação para ver se aquele site está ofertando o meu produto do jeito que eu gostaria, que significa o gabarito. Além disso, conseguiria mostrar quais são os termos que o varejista não está expondo através do site para o consumidor. Então, por exemplo, imagina que você tem um produto muito específico, tanto o varejo ou a indústria, que precisa do modelo do produto. Então, seria legal o varejista colocar o modelo, porque, às vezes, o fabricante fez uma ação e o consumidor quer buscar aquele produto. Se o site não tem o modelo, poderia aparecer em vermelho aqui, o consumidor vai ter uma dificuldade maior de chegar naquele produto. E ainda, indexação no Google, SEO e etc. Então, é legal destacar essa particularidade no monitoramento do conteúdo. Eu falei do nome, agora vou mostrar uma informação importante aqui, que seria como é que analisa tudo isso no dia a dia. Então, vocês estão dando uma olhada em um dashboard que você pode ter. Quantas URLs que eu estou fazendo o monitoramento, quantas estão certas e estão erradas, por loja, porque, às vezes, você tem uma loja que tem mais, uma loja que tem menos. E aí, você consegue fazer essa gestão em lojas que tem mais produtos com alguma oportunidade de melhoria. O Carla está perguntando se, no caso, é utilizado o Google Trends para definição do nome, para aparecer em melhor posição na pesquisa e dentro da descrição do produto apareçam os atributos. Carla, muito bem destacado, como é que linka essa parte do conteúdo com o Google. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, na parte da busca, de termos de busca do site. Mas, sim, o que você está falando faz todo sentido dos termos serem pesquisados antes no Google para pesquisar exatamente o termo certo e mais relevante, tanto para a descrição quanto para o nome. E a gente vai ver a parte de busca também do site, que acho que você até conseguiu adiantar um pouco a apresentação, mas muito bom. Beleza? Então, do nome e da descrição, desculpa, do nome e do conteúdo, a gente consegue fazer esse tipo de análise, um pouco mais gerencial, para que o fabricante consiga ter essas informações em mãos e tomar a decisão de acionar o varejista para melhorar a exposição do produto. Porque, no final das contas, quem vai ser beneficiado por isso é o consumidor. Pessoal, às vezes eu estou indo e voltando, porque está com problema de mostrar aqui, mas, beleza. A parte da descrição é o mesmo fluxo. O fabricante determina o gabarito, vamos colocar assim, mas é mais focado no termo, não a descrição em si, porque a ideia não é padronizar a descrição. É padronizar, é verificar os termos específicos. Então, a cara mencionou muito bem. Às vezes você está vendendo, por exemplo, vamos voltar lá no notebook. Então, você colocou lá, é um notebook slim, amarelo e, sei lá, portátil leve. Então, esses termos, para esse produto, ele precisaria aparecer na página do produto. Cada varejista pode colocar a sua criatividade na descrição. Então, é uma parte bem importante para o varejista conseguir fazer. Então, por exemplo, na prática, tudo isso que eu falei, esse é bem dos termos. Você tem aqui uma loja, um produto. E aí tem quantos termos estão certos e quantos termos estão errados. Estão faltando. E aí, seguindo o mesmo fluxo do nome, na próxima tela, você consegue consultar quais são esses termos que estão faltando daquele produto naquela loja. Então, o exemplo que está aí é uma cerveja que está sendo ilustrada. Então, o fabricante mandou um monte de termos. Seria legal até fazer isso que a Carla comentou de ver, pô, então, será que vale a pena colocar todos esses termos? Vamos dar uma olhada. E aí, com isso, você consegue ver se o site está colocando aquilo ou não dentro do produto. Tudo bem? Então, a parte do nome e da descrição, você consegue fazer essa comparação de nome e de texto. E aí tem a imagem do produto também. O que pode acontecer é um fabricante lançar um produto novo, uma edição nova, livro, a própria bebida que está sendo ilustrada aqui. E aí, ele tem lá um monte de imagem para cada um dos produtos e ele quer saber, pô, o varejista, ele está colocando a imagem certa do meu produto? Às vezes, ele está colocando a imagem certa com uma qualidade baixa. No caso aqui, a gente tem um painel que tem todas as imagens gabarito do fabricante e ele consegue ver, o que está em xizinho vermelho está diferente do que ele gostaria que acontecesse. E tudo que está em verde está dentro, está correto. Mas vocês podem perguntar, pô, Jefferson, mas na primeira linha, ali na quinta imagem, o gabarito, que é a imagem da esquerda, ele está com uma taça e, na verdade, o que está no varejista está sem a taça. Então, o fabricante pode mudar. A Silvia falou que está errado e você pode mudar a ferramenta, falando que está certo, porque isso vai impactar nas análises que você vai fazer, na cobrança que você vai fazer do varejista. Então, a ideia é ter uma visão centralizada de como é que está. Vamos colocar assim, a saúde do seu conteúdo digital relacionado a nome, a descrição e a imagem. Ainda na imagem, no próximo slide, tem aí os relógios, justamente para mostrar um pouco mais de foco essa parte do gabarito versus o real. Então, a gente faz esse tipo de comparação para que o fabricante consiga comparar os produtos e ver onde ele consegue otimizar essa exposição. E no conteúdo digital, as principais conclusões são bem parecidas com o que a gente falou de preço e de disponibilidade. Então, você vai priorizar junto com os varejistas os produtos mais vendidos. O que significa isso? O varejo está vendendo os nossos produtos e às vezes passa alguma lista para o fabricante, se não passa, poderia passar para o fabricante conseguir ver como está o mercado. E aí, o fabricante tem a informação de que um varejista que às vezes está vendendo pouco o produto, imagina o seguinte, um varejista está vendendo os produtos abaixo de uma meta determinada, mas aí ele está com uma ruptura alta, com o nome do produto errado, com a descrição faltando, com a imagem errada. Na hora que o consumidor está fazendo aquele processo de comparação, alguma coisa ele está deixando na mesa ali. O varejista não está conseguindo fazer esse processo ser eficiente para que o consumidor compre com ele. Isso vai impactar na venda dele e obviamente na venda da indústria. Além dos mais vendidos, é legal também ver os mais visitados. A gente tem uma cabeça no e-commerce de querer sempre olhar a curva ABC, a curva ABC, a curva ABC e acaba de venda e acaba esquecendo da curva ABC de visita. Vou fazer uma pergunta aqui, vocês não precisam responder para todo mundo, se vocês quiserem refletir, o quanto dos varejistas que falaram que, o quanto das pessoas que falaram que trabalham no varejo tem uma rotina ou diária ou semanal ou mensal de analisar os top produtos mais visitados do site, não os mais vendidos. porque às vezes tem um produto que está tendo muita visita e aí por estar com a imagem errada, com a descrição errada, com o nome errado, com o preço às vezes antigo ou com o preço desproporcional ao mercado, ele está com uma baixa conversão. Então, como é que você faz essa gestão da visita com da oferta e da demanda, da visita e da conversão. Para mais que vocês pensarem aí, eu imagino que a maioria poderia fazer isso de uma forma um pouco melhor e a parte de criar as campanhas e premiar os varejistas igual a gente falou no item anterior e prestar um serviço para o varejista. Então, esse trabalho pode ser feito tanto para a indústria quanto para o varejo. Então, imagina que eu sou um fabricante e eu tenho um relacionamento com 10 varejistas. Semanalmente, eu posso enviar para ele, ele pode me enviar a venda, pode me enviar a visita e a gente pode fazer algumas análises. Então, olha, esses produtos estão vendendo muito porque a gente criou um scorezinho aqui, um critério que consolida. Então, os produtos que vendem mais tem um preço bacana, está com uma ruptura baixa e está com conteúdo digital em dia. Então, obviamente, você consegue fazer esse tipo de análise. Então, a gente passou pela busca, desculpa, pelo conteúdo digital, pelo preço e a disponibilidade dos produtos. Agora, eu vou comentar a parte da busca e da página de categoria. O que significa? O consumidor, ele entrou no seu site, naquele processo de pesquisa e ele digitou um termo, no caso esquerdo aqui, da onde eu estou exemplificando, ele digitou televisão. Então, ele viu que quando ele digitou televisão, apareceram algumas televisões. A televisão da marca A, da marca, enfim, da mesma marca aqui, da marca B. E aí, opa, apareceu aqui um telefone, apareceu um óculos. Aí, vocês devem estar se pensando, pô, Jefferson, participei de um webinar lá, o Jefferson errou, porque ele colocou na televisão, colocou telefone, colocou óculos. isso acontece muito, tá gente? A gente faz alguns estudos, eu vou mostrar para vocês aqui, um estudo específico para alguns termos de televisão e acontece bastante erro, vamos colocar, do site, que lista, por exemplo, você digita televisão 4K, aí aparece um monte de smartphone. A gente já teve caso de digitar cerveja artesanal e aparecer ração, aparecer esfirra, aparecer calcinha, videogame, então assim, não é sacanagem não, acontece demais isso, dentro dos termos de busca, tá? Então, a provocação aqui é, você sabe hoje, né, fabricante, você sabe hoje, para os termos mais relevantes que o consumidor está buscando seu produto dentro do site, qual é o seu posicionamento dentro do site, varejista, você sabe hoje, quais são os termos mais buscados dentro do seu site, a maioria deve saber, só que, como, o que o consumidor está vendo ao digitar isso? Às vezes, você terceirizou com uma solução de busca, né, um mecanismo de busca e deixou lá, você está conferindo isso, como é que você está frente aos seus concorrentes, né, se a gente fosse criar um índice aqui, para televisão, de televisão vem só televisão, como é que está isso na concorrência, então, você conseguiria ter essa informação, tá, na parte direita, o erro é um pouco menor, mas eu quis destacar também, então, às vezes, você entra na página de smartphone, aí tem os smartphones, só que aí tem lá o micro-ondas, a mamadeira, o controle de Xbox, e, tudo isso acontece, tá, gente, eu só trouxe isso aqui, porque a gente tem essas informações, então eu quis questão de trazer para vocês e compartilhar e mostrar, né, o desafio diário da indústria fazer esse tipo de monitoramento e do varejo também, né, porque tudo isso vai impactar no consumidor, combinado? E aí, esse cenário todo, ele gera algumas perguntas, né, então, qual é o share da minha marca para cada um dos termos mais relevantes de busca e na página de categoria, né, qual é esse share até a posição 3, que é a posição mais quente, então, você digitou lá, lançaram uma TV agora de, sei lá, 16K, o Google está mostrando que tem busca para caramba, como é que está o meu posicionamento? Eu tenho essa TV e meu concorrente também, eu estou melhor posicionado do que ele, né, qual é o site que não está divulgando meus produtos de acordo com o combinado? Então, eu combinei que para cada termo eu precisaria ter um determinado share até uma determinada posição. Isso está acontecendo, né, quais os termos são mais problemáticos, né, você digita televisão e aparecem outros produtos, né, o pessoal está, o pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem aí, porque, acho que está com problema de som, eu tenho um controle aqui, deixa eu ver, Carla, Lia, elas estão, está marcando aqui, acho que às vezes pode ser a conexão de vocês também, porque está aparecendo só para vocês duas e o pessoal está conseguindo ver. a Paula agora que nem, ixi, tá, beleza, deixa eu só, eu vou passar aqui, vocês estão conseguindo ouvir agora, vocês puderem dar um joinha ou não, acho que voltou, né, voltou, é, a galera está, beleza, deve ter uma intermitência aí, tá, beleza, que bom, eu mudei de slide, agora ainda falando de busca, né, então, como é que, porque assim, o preço, a disponibilidade e o conteúdo digital, né, você tem as informações do que o varejo está fazendo. Na busca, né, o, o, o cenário é semelhante, porque você tem os termos que você quer ver, a informação do posicionamento dentro do varejo, então, eu trouxe aqui um exemplo, né, um, vou colocar assim, é um mini estudo, né, onde tem os termos de busca, televisão, televisão 4K, TV de LED, 3D, um termo específico, então, às vezes você tem um produto que, sei lá, é um celular que gira de ponta cabeça, só que o gira de ponta cabeça é só do celular, da sua marca, ninguém tem no mercado. Quando o consumidor dita, gira de ponta cabeça, ele aparece o celular da sua marca, a televisão da sua marca, ele aparece, a televisão da sua marca, então, é isso que eu vou trazer para vocês agora, né, é, um pouco desse, desse panorama da busca, e a Carla tinha comentado dos termos de validar com o Google Trends, então, acho que é legal também compartilhar com vocês, se vocês não usam essa ferramenta, indico, né, fortemente para que vocês consigam entender como é que está o comportamento do consumidor, a ferramenta gratuita do Google, né, o objetivo dela é, o Google tem, né, milhões, bilhões, trilhões de informações sendo geradas a todo momento, então, eles disponibilizaram o Google Trends que você digita um termo e ele te dá um índice se está mais quente ou menos quente, consegue fazer comparativo, então, eu peguei todos os termos desse mini estudo que eu vou mostrar para vocês e dei uma olhada, eu falei, pô, televisão, a gente vê que a televisão está em queda, né, o termo televisão está em queda, televisão 4K, a gente viu que é uma coisa recente, ainda está em alta, a TV de LED vem caindo, a parte 3D é um termo muito específico, então, fica um aprendizado aqui, né, como é que você consegue, como é que você consegue fazer um termo que faça sentido, porque senão não funciona, o termo específico poderia ser o gira de ponta cabeça, aqui, e a televisão da sua marca, o pessoal está comentando aqui a Lia que o Google Planner e o SEMrush também são excelentes ferramentas, ótimo, então, que bom que aí o pessoal consegue também consultar essas outras ferramentas, beleza, então, isso daqui seria assim, eu vou fazer um monitoramento de busca, por onde que eu começo, define os termos, tá, então, você conseguiria ter isso de uma forma simples, né, para você conseguir passar essas informações para uma ferramenta que vai te proporcionar fazer esse tipo de análise, e aí com isso a gente responder as perguntas, então, já trazendo aqui o mini case, né, significa o seguinte, a gente pegou todos aqueles termos e a gente consultou em vários sites, né, em nove sites, e aí o share da marca total, né, 18%, né, significa que cada barrinha desse embaixo, né, a verde, a mais clara e a verde escura, significa o total, né, até a posição 3 e até a posição 10, então, da minha marca, eu tenho posicionamento para cada termo de busca em cada site, o quadradinho preto em cima dos gráficos é o quantos resultados aparecem para cada termo em cada site, então, por exemplo, na loja 4, o meu share, ele é 29%, tá, para todos os termos, e aparece aí 60 resultados de busca, então, dos 60 resultados de busca, 29% parece minha marca, até a posição 3, 29% e até a posição 10, um pouquinho melhor, tá, então, você consegue fazer esse tipo de comparação, tá, então, você consegue ter esse panorama, a cara está comentando que, de acordo com a regionalidade, pode ter um, uma particularidade aí de como que o consumidor busca, então, você também consegue fazer isso, né, para ver como é que o produto, ele está, é, sendo exposto, tá, então, essa é uma visão, a outra visão, né, é a mesma, é bem parecida, só que, olhando a visão do termo de busca, então, um exemplo que a gente fez, para mostrar para vocês aqui, é o quão bem posicionado ou não, aquela marca, está para cada um dos termos, então, televisão, né, televisão 4K, etc, são termos muito genéricos, que não aparecem, um posicionamento muito bom, então, os 18% de share, ele está, ele está sendo, vamos colocar assim, é, influenciado, por dois termos, né, o termo da feature, que seria, o celular de ponta cabeça, e a televisão marca, eu não vou falar qual foi a marca, que a gente olhou, mas, um ponto que eu quero chamar a atenção, é que, pô, Jefferson, imagina que aqui a televisão marca, XPTO, você está me dizendo, que eu entrei no site, digitei televisão, a marca, e não apareceu o produto da marca, é exatamente isso, porque senão, o verdinho primeiro seria 100%, tá, então, exatamente isso que, é, a gente conseguir, a gente consegue pegar, tá, então, a parte do, da conclusão do, da busca e da página de categoria, né, então, você tem que monitorar de acordo com as cedências de mercado, né, ou, o pessoal comentou de outras ferramentas, para você ver, a relevância do termo, né, você consegue estabelecer acordos, para colocar o seu produto mais quente, né, nos varejistas, é, de acordo com uma negociação, né, você consegue prestar esse serviço também para o varejista, porque, às vezes, você digitou televisão, apareceu, fralda, e aí, o consumidor, ele está sendo impactado negativamente, então, se você melhora, a, a busca, a navegação dos seus produtos, está melhorando a sua venda, e a venda do varejista, tá, e o outro ponto importante, é mensurar o share das outras marcas, né, você, você sabe hoje, como é que está o posicionamento da sua marca, e dos, dos, concorrentes, tá, bom, então, só, fazendo um breve resumo, então, a gente olhou, né, um, processo de compra do consumidor, que tem muita informação, né, boa parte disso, ele faz a pesquisa, e a comparação, mostrei para vocês aqui, a parte do preço, da ruptura, barra disponibilidade, a parte do conteúdo digital, focado em nome, descrição e imagem, e o consumidor, dentro do site, navegando, na parte do, da busca e da página de categoria, tá, com base em todos esses, vamos colocar, sete indicadores, né, o preço, a disponibilidade, nome, descrição, imagem, busca e página de categoria, como é que é isso na prática, isso funciona, isso não funciona, o fabricante consegue mudar, o cenário dentro do varejista, então eu vou mostrar um case para vocês, uma indústria de bebidas, né, que faz esse trabalho, semanalmente, junto com o varejo, e mostrar os resultados, tá, então, isso daí, a gente consegue, dar uma olhada aqui, nos resultados, tá, então a primeira parte do case, é responder, essas perguntas, né, então, o que eu fiz aqui, foi pegar como se fosse um site, aí eu coloquei as principais perguntas, em cada, uma das, das suas, disposições aqui, dos seus lugares no site, então, qual é o share da minha marca, para cada termo de busca, né, qual é o share da marca, para a página de categoria, que eu escolhi, a página de conteúdo digital, o share, nos itens, com, imagem, descrição, e nome certo, quanto dos meus, dos meus preços, estão dentro do limite, e a minha disponibilidade, tá, então, eu vou trazer os números, para vocês agora, para a gente, fazer um, se vocês quiserem, perguntar alguma coisa também, acho que tudo que é relacionado a estudo, sempre vale a pena, aí, um debate, né, então, os dois primeiros gráficos, eu estou ilustrando, a parte, da navegação, então, para esse case, né, a gente pegou, um termo, mais importante, relevante, e ao longo das semanas, né, de fevereiro, março e abril, desse ano, toda vez que o consumidor, entrava lá e digitava, o termo relevante, para todos os resultados, aparecia, produtos daquela marca, então, aqui, vamos colocar assim, né, ponto positivo, porque a gente conseguiu, é, fazer, e manter, esse indicador, a página de categoria, né, no começo do trabalho, deu uma, uma guinada ali, para cima, conseguiu manter, e depois, caiu, e aí, ficou oscilando, entre 80, e 90%, né, então, a página de navegação, acho que, a página de navegação, ficou um pouco mais, é, dentro da estratégia do fabricante, a parte do, da competitividade, né, que seria o preço, e os produtos disponíveis, a gente, viu lá, no estudo, né, que, apenas, 29% do, dos produtos, 20 e poucos por cento, dos produtos, ficavam, desculpa, 8% dos produtos, ficavam dentro do limite, tá, então, 8%, a gente tem o comparativo aqui, essa indústria, conseguiu deixar, 100% dos produtos, dentro do limite, depois, 95%, 100% e 100%, então, acho que o preço, também, é importante, é, consegue fazer, né, o pessoal aqui comentando, 100% dos produtos, seria o site do próprio fabricante, não, aqui é uma, é uma indústria que vende os produtos, então, o produto é um pouco tabelado, então, por isso, que, esse indicador, ele tem, esse, entre aspas, esse viés, tá, mas, é importante, mesmo tendo essa particularidade, tem que ter alguns produtos que o varejista consegue fazer uma promoção, e aí volta, então, assim, acho que o legal disso, o João, é mostrar o seguinte, o Jefferson mostrou, né, toda a parte do monitoramento, análise, essas informações, eu consigo, etc, no dia a dia, né, o trabalho, pelo menos, dessa indústria, né, tem, tem uma, peculiaridade por ter esse segmento um pouco mais controlado, mas, a gente viu que TV, climatizadora, editora, tem uma particularidade diferente, né, então, como é que faz isso daí no dia a dia, eu tentei aqui dar umas, umas dicas, tá, então, a parte da ruptura, que é importantíssimo, então, a gente vê que começou com 70, 73%, né, dos produtos disponíveis, e aí, no finalzinho ali, o fabricante deu uma, uma bobeada, vamos colocar assim, e, ou não, né, o cabo estoque, então, tem toda a parte de gestão do estoque, dentro desse, desse indicador, tá, então, eu falei, da navegação, em cima da competitividade, toda a parte do conteúdo digital, beleza, então, o conteúdo digital é, ao longo da semana, o quanto dos produtos, que ele mandou o nome, né, e o varejista, estava com o nome, dentro da estratégia dele, então, a gente vê que, começou a fazer um trabalho, de arrumar a casa, e ficou em 93%, né, a parte da descrição, que é um pouco diferente, o nome é mais simples, a descrição, a parte mais criativa, o varejista, às vezes, quer deixar da cara dele, e assim por diante, não conseguiu fazer, fazer isso, né, 100% ali, deixou 80% ali, da descrição, dentro do limite, desculpa, descrição dentro, descrição correta, e as imagens, né, saiu de 85%, ali, o maior, para 76%, então, teve uma, uma queda, aí, de nove pontos percentuais, acho que, as conclusões, de cada bloco, trazer para vocês, aqui, para facilitar, também, a visualização, é, desses três, nessas três grandes frentes, né, navegação, exposição, então, você precisa fazer, o consumidor, encontrar, os seus produtos, e você consegue, com o varejista, fazer algumas ações, para posicionar melhor, o seu produto, o preço, a disponibilidade, eu só, chamei o ponto de atenção, aqui, para a ruptura, né, dos produtos, e o conteúdo digital, né, eu quebrei as conclusões, aqui, então, o nome, é mais fácil, o resultado, apareceu, a descrição, o varejo, que é da sua cara, e aí, o cara, o fabricante, ele tem que, alinhar com todos, é um trabalho, de formiguinha, apesar de ter uma ferramenta, que consiga fazer isso, e as imagens, apesar da melhora, o processo, hoje, é manual, então, o fabricante, manda, tem alguns, que tem algum sistema, que manda, já, publica lá no site, etc, mas, normalmente, o fabricante, manda a imagem, e aí, o varejista, pode ou não, ter um banco de imagem, e aí, às vezes, tem o Excel, e aí, tem que subir isso, e aí, o processo é manual, e aí, tem que ter uma pessoa, e a pessoa tem um monte de coisa, para fazer, às vezes, é o marketing, às vezes, é o comercial que faz, enfim, é complicado, então, a parte da imagem, a gente viu que melhora, mas, precisa, né, de um trabalho um pouco melhor, ali, mais eficiente, na prática, né, eu dei esse case aqui, para dar o seguinte recado, na prática, o resultado aparece, né, se você faz um trabalho, de definir bem, o que você quer, colocar o objetivo, meta, e prestar esse serviço, para o varejista, você consegue ter, essas informações, e fazendo um trabalho manual, desculpa, fazendo um trabalho semanal, você tem, essas informações, vão gerar resultado, tá, pessoal, alguém tem alguma dúvida, tranquilo, é, beleza, então, tá, se tiver alguma dúvida, pode comentar, então, depois do case, né, então, é legal, a gente, sempre deixar, os depoimentos, depoimentos dos clientes, então, aqui, um dos clientes, que fazem esse tipo de trabalho, né, então, tem a integral médica, que, que tem um desafio, muito grande, né, num segmento, aí, de suplementos, que existem, milhares de lojas, vendendo muitos produtos, ticket médio, um pouco menor, e etc, então, aqui, é toda a parte do tempo, né, que o produto fica, disponível, maior oportunidade de venda, então, sim, tem a parte da competitividade, tem a parte, né, da disponibilidade do preço, então, na prática, isso acontece, não só no case, mas também, né, o pessoal dando depoimento, então, a Electrolux também usa, e consegue fazer essa gestão, né, da disponibilidade, dos preços, e do estoque, então, com essas informações, eles conseguem ter um relacionamento melhor com, o varejista, e hoje, eu espero que, após esse bate-papo, né, sobre varejista, fabricante, consumidor, a CIVI proporcionando, aí, uma forma de otimizar a gestão dos preços do sortimento no e-commerce, tanto para a indústria, quanto para o varejo, e no final das contas, a indústria, né, tendo essa visão, consegue ajudar o varejo, que consegue vender mais, e aí, todo mundo ganha, e quem é o que ganha melhor aqui, o que ganha mais, é o consumidor, que vai conseguir, né, ter uma experiência de compra melhor, e conseguir fazer a compra, e movimentar, é, a cadeia, tá, o pessoal está perguntando aqui, melhor, para melhor, para melhorar, quando a indústria, não melhora, pois se der dica, o desempenhar, todos os concorrentes, estão ganhando, o que o varejista, pode fazer, João, desculpa, eu não entendi, a pergunta, se eu puder, deixar um pouco, melhor aqui, não entendi, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, que acho que o, é o nosso, o nosso papo, por hoje, a gente tem aqui, desculpa, se vocês tem, tem mais alguma, alguma dúvida, eu fico, 100% à disposição, né, então, eu, novamente, agradeço, a participação de todos, o tempo de todos, eu espero, que com esse material, no dia a dia, vocês conseguem, implementar isso, né, e, fazer com que, o resultado apareça, e fazendo a otimização, do preço, e dos produtos, de vocês, no e-commerce, muito obrigado, eu vou finalizar, aqui a sessão, depois vocês tem, uma, uma pesquisa, de satisfação, e, espero que vocês, respondam aí, muito obrigado,